Olha aqui o feijãozinho, só de boa, graças a Deus, aqui no seu exílio. Glórias a Deus por tudo isso, né? Coisa boa porque, na verdade, prosperidade na terra, né? As bênçãos que nós temos aqui na terra são as bênçãos que Deus preparou e também as bênçãos da vida eterna com Jesus. Porque se você não sabe ainda, não conhece nada sobre a vida eterna, se você começar a ler a Bíblia Sagrada, você vai saber que a vida eterna é uma das coisas mais importantes, ou seja, a mais importante da nossa vida. Porque nós temos a vida aqui na terra, nós vamos passar pela primeira morte, depois nós vamos passar pela segunda morte ou pela segunda vida. Só depende de você, se você aceitar a palavra de Deus, ler a Bíblia para tentar compreender que Jesus é o verdadeiro Salvador. Se você crer, se você crer na palavra, se você crer que Jesus veio em carne para nos salvar e ressuscitou para salvar os vivos e os mortos, e você tiver fé, e você tiver obras, você será salvo. Então, cuide disso, porque é uma bênção você saber que tem um galardão, que tem uma herança do Senhor esperando por você no céu. A roça de milho aqui, tudo isso só é permitido porque tem chuva, e se tem chuva é porque Deus é quem manda. Não cai uma folha do chão sem que não seja da permissão de Deus. Então, você sabe, o recado está dado, eu estou lutando pela minha salvação. Você tem o direito de lutar pela sua. Nós precisamos pregar a palavra pelo mundo inteiro, para todas as nações, porque Jesus disse, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus diz, Deus diz, Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Os animais tem vida? Tem. Eles luvam ao Senhor? Louvam. Quando eles estão satisfeitos, alegres, abundantes, as vacas lá. Então, muitas vezes as vacas, quando chovem, elas saem assim, escramoçando, saem alegres, felizes. Ali é como se elas estivessem louvando ao Senhor, agradecendo ali por aquele clima. As árvores se balançando, uma forma de engrandecer o Senhor. E nós sabemos que o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, mas Deus tem se irado muito com o que Ele tem visto na Terra. Sodoma e Gomorra foi destruída, mas nós temos passado por momentos bastante complicados aqui na Terra. Para você ter ideia, o show de Madonna e Anitta participando no Rio de Janeiro. Enquanto quase um milhão de famílias prejudicadas no Rio Grande do Sul. Coisa, sinal de Deus para nós aqui da Terra. Sinal de Deus, com algumas previsões já sobre essa catástrofe. Então, vamos cuidar da nossa salvação, que é o que nós podemos fazer, porque segundo as Escrituras, já estamos na abreviação dos dias. Deus abençoe, curta esse vídeo. Eu sou o Walter Lima, agradeço por você nos acompanhar, por você comentar, por você seguir, porque você compartilhando faz com que essa palavra chegue a mais pessoas. E mais pessoas vão poder ter conhecimento dessa palavra que nós estamos passando. Deus abençoe, a paz de Deus.